Hoje a gente continua falando sobre a suplementação para hipertrofia, que pode ser uma aliada importante no ganho de massa muscular, mas deve ser vista como um complemento à alimentação e ao treino, não como a base. Suplementação para hipertrofia, necessário ou não? Esse é o assunto do nosso quadro de hoje, com a nutricionista Raquel Alves. Bom dia mais uma vez ao nosso papo saudável de terça-feira. Seja bem-vinda. Bom dia, vamos continuar esse assunto maravilhoso. Que a gente ama, né? Eu treino, eu treino, eu tenho certeza que você de casa, se não está treinando, vai treinar também. Exatamente, a treina, inclusive, no descanso aqui do programa, estava falando que está o quê? Com dores musculares, o treino foi intenso. Eu estou treinando muito. Vamos a nossa primeira cartelinha na tela para o nosso telespectador que está acompanhando a nossa programação. Olha só, qual é o papel da suplementação em diferentes fases do treinamento? Como definição, ganho de massa e recuperação? Bom, o papel da suplementação é fundamental. No ganho de massa muscular, é interessante ter o equilíbrio dos macronutrientes. Quando a gente fala de proteína, por exemplo, ela é excelente na recuperação muscular. Então, tem pessoas que utilizam o whey, por exemplo, para aumento muscular, para uma melhora de níveis de nutrientes, quando a correria está muito grande, ele serve como um alimento extra. Inclusive, ele é utilizado também no emagrecimento, não só para hipertrofia, por conta que tem gente que corre muito e não consegue bater a quantidade de calorias desse. Então, o suplemento, o whey, por exemplo, ele pode estar em diversas fases da nossa vida. Quando a gente fala sobre a recuperação muscular, é porque ele tem aminoácidos, né, que são nutrientes que atuam diretamente no músculo e melhora a questão de dores pós-treino, essa recuperação que, querendo ou não, a gente, quando treina, a gente machuca o músculo para ele hipertrofiar. Então, é por isso que tem aquelas dores pós-treino e esse whey, ele vai substituir, ele vai fazer esse papel de recuperação muscular. A gente observa, né, quem treina já há algum tempo, quem faz exercício físico, no geral, diariamente, que o corpo começa a pedir certas coisas. Vem uma fraqueza, você vê que a força não está tanta, então, assim, ou é a alimentação que precisa ser suplementada e também a adição desse suplemento, a creatina, o whey. A gente sente essa necessidade, principalmente quando você toma, para de tomar, quando você volta a tomar, você vê que faz uma diferença. Exatamente. Quando a gente tem uma rotina de treino intenso, o treino, ele começa a te fazer uma necessidade maior de nutrientes. Ele desafia, desafia o corpo. Ele desafia o corpo. E quando você tem uma alimentação equilibrada, você tende a, mesmo assim, estar precisando de uma suplementação dentro da alimentação. Então, quando a alimentação já não supra a necessidade do teu organismo, aí a gente começa a suplementar. E alguns organismos não necessitam a suplementação em si. Você só com a alimentação, equilibrando ali, trabalhando a quantidade de proteínas, carboidrato e lipídio, você consegue ter uma boa recuperação, uma hipertrofia legal. Mas quando a gente trata de um corpo que já está ficando cansado, aí a gente já começa a colocar suplementações. A creatina, por exemplo, ela deve ser tomada até antes de você iniciar o treino, porque ela só vai agir na quarta semana. Então, você toma, lá na quarta semana, você começa a sentir efeitos de uma força maior. E como que você sente essa força? Colocando força. Então, tem gente que toma a creatina achando que é um pré-treino, toma a creatina achando que vai ficar com muita força. Mas você só sente ela quando você realmente começa a fazer mais sessões ou aumentar a carga dentro da academia, que você vai sentir que você vai conseguir levantar mais, vai conseguir ter uma maior resistência. Então, é ali onde a creatina está agindo. Vamos lá, a nossa próxima perguntinha na tela do Piauino A. Olha, com a individualidade biológica, como é que essa individualidade biológica influencia na eficácia dos suplementos para hipertrofia? De que forma esses fatores, como idade, sexo e metabolismo, podem afetar esses resultados? Uma pergunta bem completa. Bem completa. Tem pessoas que têm uma sensibilidade maior à suplementação. Tem pessoas, por exemplo, que não podem tomar cafeína porque são bem sensíveis à cafeína. Eu nem vivo sem. Tem pessoas que não vivem sem a cafeína. Eu também não vivo sem a cafeína. Então, é algo que depende de pessoa para pessoa. Então, tem pessoas que vão ter uma resposta muito rápida com a suplementação, como um pré-treino, como uma creatina, como uma proteína. E tem pessoas que vão demorar. Então, isso vai de acordo com a fisiologia de cada pessoa, a idade, o sexo. E dentro da nutrição ainda tem outro cálculo que é da cor. Então, a pessoa morena, a pessoa de pele preta, ela consegue ter um melhor resultado do que uma pele mais branca. Então, até isso a gente tem que influenciar no cálculo final. Então, quando a gente está trabalhando isso, a gente tem que saber de onde que vem esse suplemento. Tem muita gente comprando o Trace de aplicativos de compra. É bom ter cuidado com isso. Sem saber a procedência do suplemento. Pode estar misturando alguma coisa ali. É bom ter cuidado. Então, mesmo sendo uma marca boa, você tem que saber a procedência daquela loja para que você compre um suplemento de qualidade. Então, tudo isso influencia o tipo do suplemento, a qualidade, a idade, o sexo e diversos outros fatores. Maravilha. Vamos à nossa próxima perguntinha aqui na tela do Piauí Noir. Quais são os possíveis efeitos colaterais da suplementação para a hipertrofia e como podem ser minimizados? Eu sei que a creatina você tem que tomar um pouco mais de água, né? Naturalmente, a hidratação já tem que estar ali em dia, mas com a creatina você tem que tomar mais água. Existe essa relação realmente? Cada pessoa tem uma quantidade de água específica. Eu sempre falo para as pessoas, tomem 3 litros de água. Independente do seu peso, da sua altura, tomem. A pessoa adulta tem que tomar pelo menos 3 litros de água. Mas, para qualquer suplemento funcionar, seja um fitoterápico, seja a suplementação, como a creatina, o whey, um pré-treino, você tem que se hidratar bem para que aquele produto tenha uma eficácia que deve ter no organismo. Então, quando a gente fala sobre efeito colaterais de suplementos, é algo muito sério, Trace. Porque quando, hoje em dia tem gente usando 3 tipos de pré-treino diferentes para treinar, para dar aquele pump, né? E seguida? Seguida, seguida. Porque eu tomo pré-treino, mas é um shotzinho ali, resolveu e acabou de uma marca específica até acabar o potinho. Tem gente que combina com outros? Combina outros ou até mesmo toma 3 doses ou mais. Essa combinação pode ser prejudicial à saúde. Porque se você não tem sensibilidade ao pré-treino, é porque tem alguma disfunção hormonal ou de metabolização do pré-treino. Então, não usem a mistura de pré-treinos, não utilizem suplementos que você não sabe de onde veio, né? Por exemplo, tem o whey super barato aí no mercado, então você tem que saber quantos por cento tem de, realmente, de whey, de proteína dentro daquele produto. Realmente é benéfico à saúde? Então, pode ter produtos que vão te atrapalhar no teu desempenho e até mesmo causar um problema, por exemplo, cardiovascular. Quando você trabalha pré-treinos combinados, você aumenta os batimentos cardíacos, pode ter uma arritmia, pode ter um problema no sono também e que vai o quê? Ocasionar não o benefício para o músculo, mas sim o malefício para o organismo inteiro, para o seu corpo todo. E eu vou dar um exemplo, olha só, teve um dia, já tem um tempo isso, eu estava mais cansada. Aí, o que foi que eu fiz? Olha, eu não dobrei a dose do pré-treino e eu costumo treinar à noite. Eu só aumentei um pouquinho a mais do que é indicado ali dentro do produto. Resultado, eu passei a noite quase toda sem dormir com ânsia de vômito também. Isso mesmo. Então, assim, foi uma dificuldade muito grande, foi que eu fiz, suspendi o uso por pelo menos um mês, dois, depois eu retomei, só que com esse cuidado especial com relação à dose. É um exemplo claro, né? Um exemplo claro, além da alimentação que tem que estar organizada, a gente tem que saber se essa suplementação foi passada por um profissional ou foi passada pela sua cabeça. Então, tem pessoas que pegam notícias da internet, das redes sociais e utilizam no seu corpo como se fosse realmente funcionar. Então, nem tudo que serve para uma pessoa vai servir para você. E é esse o cuidado que a gente tem que ter com o nosso corpo, porque isso pode trazer vários riscos à saúde, inclusive riscos que podem ser fatais. Então, vamos tomar cuidado com a utilização de suplementos, porque hoje em dia a moda fit está muito legal. As pessoas estão crescendo cada dia mais, as pessoas cuidando da saúde, mas nem toda informação serve para a gente. Maravilha! Esse é o recadinho que a gente quer passar também aqui dentro do nosso Piauí No Ar com o nosso quadro Saúde e Nutrição. Raquel, muito obrigada! Sempre que quiser trazer esse conteúdo, eu gosto de vários, mas esse eu tenho uma simpatia ainda maior. Mas vamos deixar o nosso público escolher, não é isso? Vamos deixar o nosso público escolher no Piauí No Ar, no arroba, né? E no arroba Raquel Nutricionista PI, lá vocês podem escolher os temas, inclusive mandar perguntas, né, Três? Bom, Raquel, muito obrigada. Já fica o convite para a próxima terça-feira. Obrigada e até a próxima terça-feira. Até! Lembrando você de casa que vai constar aí nas nossas plataformas YouTube e Instagram da nossa TV Antena 10. Esse foi o nosso Saúde e Nutrição de hoje. Saúde e Nutrição